Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei o cálculo de algumas porcentagens. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar calculando aqui 18% de 19. A estratégia que eu vou utilizar é bastante simples. Primeiro eu vou multiplicar 18 vezes 19, veja só bem aqui. O resultado desta multiplicação é 342, eu vou anotar bem aqui. Porém, ainda não acabou, muito cuidado. Você vai imaginar que a vírgula está aqui ao final do número e você vai deslocar duas casas para a esquerda. Sendo assim, 18% de 19 é igual a 3,42. Muito bem, vamos continuar com a brincadeira, calculando agora 17% de 45. A estratégia que eu vou utilizar é a mesma nesse vídeo todo. Então, vamos lá. A gente vai começar multiplicando 17 vezes 45. Vou fazer essa continha bem aqui. Feita a multiplicação, encontrei aqui 765. Vou anotar bem aqui, mas eu vou ter o cuidado de imaginar que a vírgula está aqui ao final e vou deslocar duas casas para a esquerda, obtendo 7,65. Então, 17% de 45 é 7,65. E a gente vai partir agora para o próximo cálculo de porcentagem. Vamos calcular 26% de 58. E para fazer esse cálculo de forma muito rápida, vamos multiplicar 26 vezes 58, pegar o resultado, deslocar a vírgula duas casas para a esquerda e encontrar o resultado final aqui da porcentagem. Então, vamos em frente. Agora eu vou multiplicar 26 vezes 58. Feita a multiplicação, encontrei como resultado 1.508. Então, eu vou escrever bem aqui 1.508. Só que esse não é o nosso resultado final. Eu imagino que a vírgula está aqui ao final e desloco duas casas para a esquerda. E eu posso dizer que 26% de 58 é igual a 15,08. Ou 15 inteiros e 8 centésimos. Vamos fazer a próxima continha. 65% de 102. Eu vou começar multiplicando 65 vezes 102. Vou fazer essa continha bem aqui. Terminei de fazer a continha, encontrei 6.630. É isso que eu vou anotar bem aqui. 6.630. Mas eu vou imaginar que a vírgula está aqui ao final e vou deslocar duas casas para a esquerda, encontrando, portanto, 66,30, que é o mesmo que 66,3. Assim, a gente pode dizer que 65% de 102 é 66,3. Ou 66,30 de forma equivalente. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Amanhã, aqui no nosso canal, você vai poder encontrar um vídeo com uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você já sabe resolver e quer praticar, resolva essa equação, deixe um comentário com o conjunto solução. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus